O prefeito Luiz Filho recebeu a visita de uma equipe de técnicos da SEDEL, da Secretaria de Esporte do Governo do Estado. E juntos realizaram vistorias a duas importantes obras construídas pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. O Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Coroatá, nessa parceria, estão moídos para entregar a Coroatá diversas obras, como academias públicas espalhadas pela cidade e, em especial, esse campo aqui, esse complexo esportivo que acontece aqui na Barriguda. Fico muito feliz em ver aí o prefeito Luiz ter essa identidade com o esporte. Agradecer nosso governador Flávio Dino, agradecer o vice-governador do Carlos Brandão e a pessoa de Rogério, muito sensível sempre com o esporte, entender que isso aqui é um implemento importante para a comunidade, é um meio de socialização, é um meio de lazer, da comunidade que está promovendo o lazer. Afinal de contas, o lazer é uma obrigação constitucional do Governo. Todos de parabéns, quem está de parabéns também é a comunidade de Coroatá, por mais um implemento esportivo dessa qualidade. Gostaria aqui de agradecer aos técnicos da SEDEL, na pessoa do seu secretário Rogério Cafeteira, e também gostaria de agradecer muito o maior idealizador e autorizador, digamos assim, dessa obra, que é o governador Flávio Dino, porque sempre é sensível e vê a necessidade da população coroataense e maranhense e está aqui dando esse complexo esportivo para a sociedade da Barriguda no município de Coroatá. A solenidade para o ato de inauguração começa na manhã deste sábado. No bairro Novo Areal, uma praça será inaugurada e à tarde será a vez do povoado Barriguda, com a inauguração da Arena Esportiva. Presenças confirmadas do prefeito Luiz Filho, sua equipe de governo, vereadores da Câmara Municipal e a presença, representando o governo do estado, do secretário de esporte Rogério Cafeteira. A gente vem promover e brilhantar já essa grande obra que foi feita aqui, agradecer também ao prefeito Luiz, sempre muito solícito, e principalmente ao nosso comandante Rogério Cafeteira, que mais um implemento é entregue por ele, que a comunidade vai usufruir da melhor forma possível. O prefeito Luiz da Bovera Filho, parceiros do município de Coroatá, estão imbuídos nessa causa, para que nós possamos mais e mais entregarmos e fazermos de Coroatá um canteiro de obras com muitas conquistas. Convidar cada um de vocês para estarem presentes a partir das 9 horas da manhã, no sábado, 5 de fevereiro, para que a gente possa recepcionar o nosso secretário Rogério Cafeteira e toda a sua equipe que estará aqui presente, entregando mais essa belíssima obra para toda a população de Coroatá. Legenda Adriana Zanotto